Boa noite pessoal, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Os leitãozinhos estão com 48 dias Eu fui obrigado a desmamar, já estão comendo sozinhos Vou mostrar pra vocês, olha como eles estão lindos Eu dividi aqui com o espaço pequeno Olha como está uma belezinha Está comendo sozinhos, olha Olha o tamanho das crianças Vou mostrar pra vocês a porcona, a parideira A porcona vem a parideira, está magrinha, coitada Coloquei comida Mas fui obrigado a desmamar, porque senão eles iam acabar matando a coitada Estava chupando todas as energias da coitada Então, você que gostou do vídeo, se inscreva no canal E dá um joinha aí Olha como está bonito Olha, abençoadinho Olha, abençoadinho Olha, abençoadinho Olha, abençoadinho Olha, abençoadinho Olha, abençoadinho